Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando É a nossa comunidade trazendo uma palavra abençoada para a sua vida Vem comigo, quero me apresentar, eu sou o seu grande amigo e irmão em Cristo Jesus Lanterlins, trazendo para você um pouco do Evangelho de Jesus Cristo Mas um Evangelho verdadeiro Eu quero você comigo, aliás, quero agradecer demais a você que está sempre acompanhando o nosso programa O nosso programa de rádio, da rádio Palavras de Esperança Jesus Cristo está voltando Muito importante você estar junto comigo Ore por nós, nos abençoe e vamos juntos evangelizar este mundo tão perdido Que parece até que se esqueceu de Deus Ouvimos tantas coisas, tantos rumores de guerras Já dizem no livro de Mateus, já falam sobre isso Guerras, rumores de guerras, pestes, pragas Pessoas, pessoas crescendo cada vez mais A violência, não é verdade? Mas você não se preocupe, porque o controle está nas mãos do nosso Deus Nosso Deus tem o poder total, poder geral Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim Tudo está nas mãos de Jesus Tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus Então você não se preocupe, o que você tem que fazer Se você não é evangélico, se você ainda não conhece a Jesus Cristo A partir de hoje, procure conhecer a Jesus Para que o próprio Deus abençoe a sua vida Não fique a vagar como a palha perdida Conforme o vento vai, o vento leva Mas você se entregue Ore a Deus Converse com Deus Tire um minuto, dois, três, cinco, dez minutos Uma hora, duas horas E converse com Deus Que você vai ver como a sua vida vai se transformar Porque Deus é maravilhoso Isso eu posso garantir pra você Assim como Ele tem abençoado a minha vida Ele vai abençoar a sua vida também Meu irmão, minha irmã, não fique à deriva Nós temos o cuidado de Deus na nossa vida Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter a proteção de Deus na sua vida? Você não precisa de mais nada Se você tem Deus ao seu lado Tá pronto, tá aí Você tá completo A sua vida vai estar completa Você tendo a proteção de Deus ao seu lado Porque Deus é maravilhoso E é esse Deus maravilhoso, grande Deus é grande em poder É Ele que cuida da gente É Ele que cuida da sua saúde É Ele que te dá o alimento E você às vezes senta na mesa Pra almoçar, jantar, tomar o seu café E você não agradece O que Deus tem feito por você Ô irmão, não vamos ser injustos Você pode até ser descrente Acha que você não Não precisa de Deus Eu tenho minha vida Eu faço o que eu quero Eu tenho meu Meu livre arbítrio Mas eu vou falar uma coisa pra você Não é assim não Não é assim não Você tem sim Você tem um Deus lá em cima Ele dirige a sua vida Você pode até menosprezar Mas é Deus que dirige a sua vida Aí você fala Mas eu tenho minha vida livre Eu faço o que eu quero Eu tenho livre arbítrio E eu não estou fazendo nada de errado Porque Ah, eu não estou fazendo nada de errado Deus sabe disso Eu sou uma pessoa boa Eu faço Ajudo meu irmão Ajudo o próximo Eu não sou uma pessoa má Tudo bem Glória a Deus por isso Mas não é isso Pra Deus isso aí Não tem muita validade Muito interesse não Tem sim Mas porque você não é uma pessoa Não é uma pessoa Como se diz Violenta Brava Faz coisas ruins Pra vida dos outros Tudo bem Já começa a ser uma pessoa especial E por que você não faz isso? Porque Deus já está te abençoando Porque Deus já está de olho em você No seu próprio jeito Que você está aí Deus está de olho em você, irmão Minha amada irmã Você pensa que não Mas Deus está te olhando Deus está cuidando da sua vida E você às vezes esquece dele Às vezes você vai lembrar de Deus Nos momentos difíceis Não, não faça isso Tá bom? Não faça isso Hoje mesmo Arrume uma Bíblia Se você não tem Peça pra alguém Por que eu estou falando pra você Pegar uma Bíblia? Porque a Bíblia é a base A base é a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus É a palavra que Deus deixou Pra nos ensinar Pra nos corrigir É como se fosse um método Pra gente seguir, entendeu? Porque aí você vai conseguir Estar bem próximo de Deus E você vai deixar O coração de Deus feliz Se você o procurá-lo Assim como você conversa Com teu pai Com sua mãe Com seu irmão Com seu próximo Um grande amigo Está aí O nosso Deus Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele é o nosso Verdadeiro amigo Aí você acha Que você tem um amigo Eu tenho um amigo Que eu posso confiar Não, não pode confiar no homem De maneira nenhuma Quando a gente fala no homem No homem e na mulher Mas você não pode confiar Você tem que confiar Só em Deus Confessar os seus sentimentos Os seus pecados Conversa com Deus, irmão Conversa com Deus Ou você está que nem Tomé Ah, só vou conversar Só vou acreditar Se eu vê-lo Não, não precisa disso Porque ele está Bem próximo a você Ele está juntinho de você Nós estamos vendo aí O mundo hoje Como está A gente escuta Muita Nas próprias televisões Muitas coisas acontecendo Guerras Como eu já tinha falado No início Hoje mesmo A gente liga a televisão E vê Coreia Estados Unidos E tantos outros países Estudos Metidos em guerras Mas não Não se preocupe com isso Porque o controle está Na mão de Deus O importante É a gente entregar Nossa vida para Deus Deixa que Ele Cuida da gente Deixa que Deus Ele vai cuidar da gente As pessoas Às vezes ficam Tão desesperadas E Por isso que eu estou falando Para você Pegue a Bíblia Você vai pegar a Bíblia Vai ler a Bíblia Começa do Gênesis Um capítulo E vai indo Até chegar no Novo Testamento Até o Apocalipse Aí você vai ver Você vai entender O que Deus tem Para você Você vai entender O coração de Deus Diretamente Para o seu coração E falando Meu filho Minha filha Eu te amo Por isso Eu te abençoo Isso é o que Deus Fala para nós Através da palavra Dele Na própria Bíblia Por isso que eu falo Para você Porque o mundo Está tão As reviravoltas De cabeça Para baixo E essas notícias Que aparecem Desses políticos Que prejudicam Tanto a nação Em vez de Ajudar O nosso povo Brasileiro Estão prejudicando Cada vez mais Vamos entregar Eles Na mão de Deus Entregamos Nossos políticos Nas mãos de Deus Nossos pastores Vamos falar um pouquinho Dos nossos pastores Nós vamos para a igreja Vemos nossos pastores Pregar a palavra de Deus Saímos do culto Abençoado Não é verdade? Que maravilha, né? A gente vai para a igreja Adorar a Deus Conversar com Deus Em oração Receber a palavra Que é pregada Receber os hinos Que são louvados Na igreja Mas nós estamos Naquela fome De Deus Nós estamos Tão famintos De estar junto Com Deus De estar louvando Agradecendo Adorando Nós estamos Famintos De estar perto De Deus Que as vezes A gente fica até Desesperado E não sabemos Nem para onde ir Nem para onde vai Oh meu Deus Qual a igreja certa Que eu vou Eu não sei Qual a igreja Que eu vou Procure uma igreja Evangélica Verdadeira Que pregue A Bíblia A Bíblia É a nossa base A Bíblia Pregue a Bíblia E você vai Estar Nesta igreja Porque Nós vemos O mundo Tão desesperado As pessoas Procurando Algum lugar Para onde ir Mas não sabe Para onde ir Que igreja Que eu vou Qual que é certa Qual que é errada Qual que eu vou seguir Como que eu vou Ter certeza De que Jesus Vai me salvar Naquela igreja O meu conselho Para você Por que Que eu estou falando Nisso aí Porque as vezes A gente vê Esses pastores Apóstolos Na televisão Tem uns Que pregam Realmente O evangelho Verdadeiro O evangelho De Jesus Cristo Que está na Bíblia As palavras Que Jesus falou Alguns Alguns Mas outros Que vão pregar Prega Cada heresia Que você fica Meu Deus Por isso que eu falo Para você Você precisa estar Lendo a Bíblia Você tem que ler Na Bíblia Para você Vê quem é Que realmente Está pregando A palavra de Deus Verdadeiramente Por que Que eu falo isso Porque eu vejo Meu Deus do céu Eu vejo Pastores Milionários Ou até Bilionários A favor De aborto A favor De Sabe Tantas outras Coisas aí Dízimo 30% Se você Não der o dízimo Você vai ser Amaldiçoado Já vi Já vi Já vi Falar Isso Na 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 televisão Apóstolos Falando lá Meu Deus do céu Que mundo nós estamos Mas por isso que eu falo Para você Leia a Bíblia A Bíblia fala Justamente Desses falsos Falsos profetas Que estão aí na televisão Que estão Falando Coisas que não Estão na Bíblia Coisas dele mesmo Para se beneficiar Através do Evangelho De Cristo Só que o Evangelho De Cristo É Benção de Deus Para nossa vida É santidade Não se vende Não se compra Se dá O Evangelho De graça Vos recebeis De graça De graça Vos será dado Curas Milagres O que Jesus fazia Tantos milagres Nunca curou Nunca curou Um paralítico Um cego Um doente Um E cobrou Jesus nunca cobrou Só curou Por bênção Por misericórdia E ele veio Para isso No livro Do profeta Isaías Quando ele chegou No templo Ele já leu O Espírito do Senhor Está sobre mim Para curar os enfermos Dar vista aos cegos Expulsar os demônios Curar os leprosos E ele veio E falou Hoje se cumpre Essa palavra Foi justamente Dali que partiu A perseguição Ao nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Porque ele falou A verdade Porque ele falou Que hoje se cumpre Essa palavra Ele leu tudo Mas na hora Que ele falou isso Aí caiu A máscara Dos que estavam Naquela sinagoga E queriam Crucificá-lo Já queriam Logo de cara Apedrejá-lo E crucificá-lo De acordo com o processo Mas Jesus ele veio Para doar Ele doou Sua vida Por todos nós Jesus é maravilhoso Olha só As dores O sofrimento Que Jesus passou Por você E por mim E nós Somos tão ingratos Né gente Somos tão ingratos O que Jesus fez O que Jesus fez por nós Meu Deus do céu Agradecemos ao Senhor Jesus Por tudo que ele fez Doou sua vida Para nos salvar Porque Adão Deixou a descendência Do pecado E a descendência Do pecado É morte E Jesus veio Para nos dar vida E vida em abundância E nos dar salvação Não porque nós merecemos Não, não, não Nós não merecemos Nós somos Dos criados por Deus Dos seres criados por Deus Nós somos os piores Os piores Que o homem faz Tanta coisa errada Tanta coisa ruim Ruim mesmo O homem é ruim Mas Deus Com seu amor imenso Por nós A humanidade Os seres humanos O amor de Deus É tão grande por nós Tão grande Que Deus enviou Seu filho Jesus Deus enviou Seu filho Jesus Cristo Para morrer Naquela cruz Por nós Morrer por nós Quanto amor E nós somos Tão ingratos Né gente Meu Deus do céu Ó Deus Tende misericórdia Tende piedade De nós Senhor Por nós sermos Tão ingratos E não reconhecermos Aquilo Senhor Jesus Que tu fizestes Por nós Naquela cruz Tu morrestes Naquela cruz No nosso lugar Aquela cruz Era pra nós Nós merecíamos Estar lá Mas com teu Grande amor imenso Tu levou Todos os nossos Pecados De toda a humanidade Foi um sofrimento Muito grande Que o homem Jamais Conseguiria passar Este sofrimento Que Jesus passou Pra nos dar Para salvação Sem nós Merecermos E nós somos Ingratos Nós vamos Pra carnaval As vezes adorar Outros deuses Outros deuses Que não tem nada a ver Nós vamos Pra balada Não queremos saber de Deus Nós fazemos tantas coisas Erradas Prejudicamos nosso próximo Quando o mandamento Do Senhor É que Primeiro Amar a Deus Sobre todas as coisas E depois Amar o nosso próximo Como a nós mesmos E nós Não fazemos isso Não fazemos Ah, quero saber Quem é que faz Isso aí, né Mas Quando você tem Deus no seu coração Mas verdadeiramente Quando você Verdadeiramente Tem a presença De Deus Você tem O amor de Deus O amor de Jesus Cristo No seu coração Você é uma pessoa Cheia do Espírito Santo Você cumpre os mandamentos Mesmo que sejam Difíceis Mas você Tem Quando você erra Quando você comete Alguma coisa errada O Espírito Santo de Deus Já te dá um alerta Você fala Opa, já estou errando aqui Estou pecando Estou fazendo isso Aí você vai E pede perdão a Deus Mas não fica fazendo muito não Tá bom Você pecou Feio Aconteceu um pecado Pra Deus não tem Pecadinho Pecado não Pecado é pecado O Espírito Santo Ele te lembra Que você errou Então você Faz tanta coisa Errada Aliás Vou falar pra você Porque Às vezes a gente Tá na igreja Somos Crentes em Cristo Jesus E as pessoas falam Ah, certinhos Mas eu digo pra você Certinhos nada Nós temos nossos erros Quando você tem Jesus Dentro do seu coração Você realmente é um crente Em Jesus Cristo Você tem o amor de Deus Na sua vida Você é diferente Agora quando você vai pra igreja Só pra preencher espaço Aí é diferente também Aí você fala do irmão Você fala da irmã Você faz fofoca Você faz Tantas coisas Erradas, né E já não cumpre mais O mandamento Do que Jesus pediu Pra você Amar o teu próximo Como a ti mesmo Gente, nós precisamos Estar na igreja Porque a igreja É lugar da gente Adorar ao nosso Deus Poxa, às vezes você vai Só dois dias Quarto, domingo E acha que é muito, né Você for lá em Israel Lá pra aqueles lados de lá Você vê os judeus Eles andam até com tapetezinho Na hora do almoço Eles param Se ajoelham Oram a Deus De manhã De tarde De noite Direto Em todo lugar Não tem lugar pra eles não Eles adoram Oram Estão sempre, sempre Em comunhão com Deus Nós aqui No Brasil Nós somos As pessoas Assim que não Ligamos muito pra isso, né Mas eu acho que é bom Você rever esse seu conceito E buscar mais a Deus Gente, nós estamos No fim dos tempos Jesus Cristo está voltando Conforme diz o nosso programa Que é rádio Palavras de esperança Da nossa comunidade Jesus Cristo Está voltando Então é importante Você ir pra igreja Mas você se entregar Pra Deus Se entregar Mesmo que você já esteja Dez, vinte, trinta anos Não tem Pra Deus Não existe tempo Um dia é como Mil anos E mil anos É como um dia Pra Deus Então você Vá na igreja Seja uma pessoa Uma crente Um crente Fiel a Deus Tá Vamos parar de picuinha Chega Esse pra Deus Não tem valor não Gente Tá Ah, vou O irmão O cabelo da irmã A roupa da irmã Essas coisas Não existem Dentro da igreja Não Tá Quer falar fora Problema seu Mas aí você já não está Dando um testemunho De crente Você não está Dando um testemunho De que você é uma serva Ou um servo de Deus Você ficar fazendo Fuxico Internet É No Facebook É Ou seja O nosso ideal É pregar o Evangelho De Cristo Termos o amor De Deus Dentro do nosso coração Isso agrada a Deus Faça uma reflexão Na sua vida Veja Se você Com seu jeito Sua mania De ser Se você está Agradando a Deus Não se esqueçam Viu Olha gente Não se esqueçam Nós temos Um Deus Lá no céu Olhando Por nós Viu E vendo O que nós Estamos fazendo Você pensa que Está deriva Ah Estou numa boa Não Não é assim não Deus está olhando Está vendo tudo Tudo o que nós fazemos Deus está vendo Você vê os crimes A criminalidade Aumentando Violências Pai Contra filhos Filhos contra pai É Esses pastores Que eu falei Pregam o evangelho Errado E as igrejas Deles estão cheias Ah curou Uma dor de cabeça Curou uma dor na perna Curou isso Curou aquilo Meu Deus do céu Deus cura muito mais Que isso Deus mesmo Deus mesmo Cura muito mais Que isso Mas você faz questão De ir no lugar Errado Você faz questão De pegar o seu dinheiro E dar Ficar dando Para esses pastores Se aparecerem Em televisão Um dia Um dia Eles prestarão Contas A Deus Um dia Eles vão prestar Contas A Deus Porque Deus É justo Deus faz justiça Deus Não vende o evangelho O evangelho De Jesus Cristo Não é vendido O que Jesus Cristo Passou naquela cruz Meu Deus do céu Era para a gente Estar Pregando Andando De Sem mordomia Igual Jesus Falou Não leva nada Vai pregar o evangelho Se você não for bem recebido Sacode a poeira Vai para o outro lado Mas não pare de pregar o evangelho E as pessoas Sabe Hoje querem Luxo Riqueza As custas do evangelho Não Nada disso Os discípulos De Jesus Meu Deus do céu O que passaram Por pregar A palavra de Deus E falar Jesus Cristo É maravilhoso Jesus Cristo Salva a sua vida Aceite a Jesus Pedra na cabeça Meu Deus do céu Os profetas Os nossos Grandes profetas Também sofreram Os discípulos Cerrado ao meio Pedro Na prisão Pedro Crucificado De cabeça para baixo Alguns Decolados E hoje não Hoje em dia Quem prega o evangelho Hoje em dia no Brasil É bilionário Milionário Só de televisão Cheio de avião É Sabe É uma coisa que A gente não dá para aceitar Gente Eu fico revoltado com isso Sabe O evangelho não é para isso não O evangelho Jesus ele falou O que eu faço O que eu faço hoje Durante o ministério de Jesus Provavelmente Aproximadamente Os três anos Que foi o ministério de Jesus Que ele realmente Leu aquela palavra Na sinagoga E começou o evangelho Começou a pregar Começou a curar Até gordo Ele curou O hidrópulo Que ficou Magrinho Na hora Então E a bíblia Fala disso Mas muita gente Não fala Mas é um milagre Que você Quem estava perto Viu E Jesus falou Vocês Vocês Vão fazer Obras Maiores do que esta Maiores do que esta Até ressuscitar Mortos Dar visão aos cegos Curar Os aleijados Os paralíticos Os coxos Os mancos Os surdos Sabe Jesus Ele deu o poder Na mão Daquele Que é fiel Daquele Que realmente Está pronto Para fazer Esse trabalho Jesus Ele deixou Essa ordem Ele deu Deu esse poder Para as pessoas Que realmente Estão 100% Com ele 100% Com ele Mas o que nós vemos Hoje em dia Se um pastor Desse aí Cura uma dor De cabeça Meu Deus do céu Viu Mil reais Dá uma oferta De mil reais Poxa gente Vamos parar com isso Vamos parar com isso Evangelho de Jesus Cristo Não é para isso não Jesus não sofreu Para ninguém Ficar vendendo O evangelho dele não Sabe Você quer ajudar a igreja Claro que você tem Uma obrigação Porque Deus Ele é o dono Do ouro Da prata Do dinheiro Deus de tudo É o dono De tudo Deus Mas a obra De Deus Precisa de ajuda Nós que temos Que fazer Nossa parte Ajudar A obra de Deus Agora poxa Eu na realidade Não tenho condição Nenhuma De chegar a dar Uma oferta De mil reais Que é isso Sabe Então é meio Estranho isso aí É meio estranho Agora vai na casa Desses pastores aí Que é até piscina De ouro Aquela banheira Que tomam banho Na banheira De ouro Meu Deus do céu Então aí não dá não Bom Você está ouvindo O programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Que bom Ter você comigo aqui Muito bom Viu Olha Agradeço mesmo Agradeço De coração Pela sua presença Aqui Ouvindo estas palavras A palavra está sendo pregada E o efeito Ela vai fazer Tá bom Eu quero só pedir pra você Se você estiver sofrendo Tá É Tá doente Tá enfermo Né Você está Com um problema Na sua vida Você está Desempregado Tá com Algum problema Financeiro Que você acha Que não tem solução Mas meu amado irmão Eu falo pra você Que tudo tem o seu tempo Por isso que eu falei pra você Ore a Deus Ore a Deus Que Deus vai te ajudar Peça pra Deus Ajuda Peça pra Deus te ajudar Que Deus vai Com certeza Te ajudar Essas coisas São fases Na nossa vida E Deus está pronto Prontinho Pra ouvir A nossa O nosso pedido Deus está pronto Pra ouvir E Ele é um Deus justo Ele é um Deus maravilhoso Ele não gosta De ver os seus filhos Sofrendo Tá Então por isso O que eu peço pra você Conversa com Deus Entra em comunhão Com Deus Fala com Deus Senhor Eu estou precisando De Ti Me ajuda Meu Deus E Deus vai te dar Uma solução Pra esse Grande problema Seja grande Ou seja pequeno Que está tanto Te afringindo Mas você tem que ser Que ser sincero Com Deus Conversa com Deus Não adianta você Falar pro Teu próximo Teu vizinho Teu irmão Não Vá primeiro Com Deus Conversa com Deus Primeiro com Deus E Deus vai te ajudar Deus é maravilhoso Ele está Ele está Pronto pra nos atender Está pronto Pra nos atender Conforme A sua O seu amor Conforme O que ele Determinar Porque Tem Eu já vi até pastores Falando que Se você der o dízimo Deus é obrigado A te abençoar É isso que está escrito Na Bíblia Não é isto não Ao meu ver Aquilo que eu li na Bíblia Eu nunca vi Essa passagem Tá Você tem que dar Por amor Se você der o dízimo Dá por amor Dá uma oferta Dá por amor Não fica esperando não A gente sabe Que Deus vai te abençoar Nós sabemos Que Deus vai te abençoar Mas se você já dá Nessa intenção Fica meio difícil Fica meio difícil Então O que eu peço pra você Conversa com Deus Entregue os teus problemas Na mão do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E Ele vai te ajudar Com certeza Jesus está voltando Pra corrigir todos os erros Desse mundo Pra abençoar a sua vida E você Ter aquela comunhão Gostosa com Deus Como assim A gente participava Até dos retiros Antigos E era muito gostoso Eu fiquei dez anos Na igreja católica E eu participava Eu participava muito Dos retiros E as vezes Nós evangélicos As vezes Queremos falar Assim Da igreja católica Falar que nossos irmãos São idólatras São isso São aquilo Aquilo outro Não Nada disso Para com isso Você não é Deus Pra julgar ninguém Entendeu Eu cresci Dentro da igreja católica Tenho maior Maior orgulho Porque foi lá Foi lá que eu conheci A Jesus Cristo Entendeu Foi dentro da igreja católica Eu era músico Na igreja católica Eu louvava Louvava a Deus Lá na igreja católica Dirigia grupo Dirigia assim Na parte da música Dirigia os músicos Na parte da música Eu era muito feliz Entendeu Era muito feliz Dentro da igreja católica Eu saí Porque eu vim pra outra cidade Vim pra outra cidade E praticamente Não conhecia ninguém Na igreja católica E minha família Meus cunhados Meu sogro Sogra Tudo Pessoal Tudo da igreja Assembleia de Deus Do Belém Aí eu falei Ah não Então vou ficar aqui também E pra glória de Deus Estou muito feliz Na igreja que eu estou Entendeu E pra mim Pra glória de Deus Meu ministério é o mesmo Aliás Deus multiplicou Muito mais ainda O ministério Porque eu sou Compositor também De músicas evangélicas Agora Faço músicas evangélicas Inclusive Ficou direto Em primeiro lugar Nas dez mais tocadas Da Rádio CCB Do Clube dos Compositores Do Brasil Se você quiser ver Pode ver Clube dos Compositores Do Brasil E vai lá Procura o meu nome Lanter Lins Meu nome é Lanter Lins Olha só E agradeço Meu pai pelo nome Obrigado pai Amanhã Amanhã no domingo Agora Hoje é dia Nesse domingo agora Daqui a dois dias É dia dos pais Viu Eu estou gravando Esse nosso programa Aqui da Rádio Palavras de Esperança Hoje é dia Deixa eu ver aqui Dia onze do oito De dois mil e dezessete Onze Doze e três Dia três vai ser domingo Dia dos pais E meu pai está Em Cubatão Manda um beijo Para meu pai Que está lá em Cubatão Que Deus abençoe Sua vida também Viu pai E nós estamos por aqui Eu estou aqui em Sorocaba Praticamente em Sorocaba Então são duzentos quilômetros Meu pai está distante Duzentos quilômetros Né Então Como eu estava falando Para você Né É maravilhoso A gente estar com Deus Né Estar com Jesus Por isso que eu falo Vamos sempre estar junto Com o nosso amado Deus Porque Jesus Cristo Está voltando E aquela palavra Que eu vou deixar para você Uma palavra de consolo Como eu tinha falado antes Você que está sofrendo Todos os seus problemas Vão ser resolvidos Porque Deus está contigo E é Ele que vai resolver O teu problema Mais ninguém É só Deus Entregue todos os teus problemas Ao Senhor Nosso Deus E Ele vai te dar a solução Ele vai te ajudar E nisso você pode acreditar Tá bom Porque Ele falou Vocês estão aí para fazer isto Jesus deu essa ordem Para todos Mas infelizmente Muita gente não está fazendo Tem gente que está fazendo sim Tem muita gente fazendo Mas tem muita gente Que está se aproveitando também E isso não agrada a Deus Jesus Ele pregou o evangelho verdadeiro E Deus gosta Que a gente pregue O evangelho verdadeiro também Para que sejam Todos os nossos irmãos Abençoados Para que nossos irmãos Sejam abençoados E nada de distribuir dinheiro Esquece Esse negócio de dinheiro É bênção Que Deus dá para a sua vida Basta você ter fé Tá bom Você tem fé O cego clamou Naquela fé Que queria Porque queria ver Jesus Quer dizer Ver Jesus Porque ele tinha certeza Que ele ia ser curado Eu quero Jesus Vou atrás E a multidão Para cego Fica quieto O cego de Jericó Fica quieto Mas ele insistiu Insistiu E conseguiu a sua bênção Você Faça o mesmo A mulher do fluxo de sangue Também Há 12 anos Com fluxo de sangue Terrível Ela foi atrás E naquele tempo Lá era meio Naquele tempo A mulher Não podia encostar De maneira nenhuma No homem De maneira nenhuma Ela podia encostar Em Jesus Se não Era perigoso Até se apedrejar Mas ela correu Atrás da bênção Dela E Jesus percebeu Quando ela tocou Na orla Do seu manto Jesus percebeu E falou Alguém me tocou Os discípulos falaram Senhor Mas tem tanta gente Muitos te tocaram Não Uma pessoa Me tocou Porque de mim Saiu virtude E a mulher No mesmo instante Que a Bíblia diz Ficou estancada E Provavelmente Curada Porque tocou em Jesus Fica curado Também O paralítico No tanque De Betesda Há 38 anos Lá Esperando a bênção Olha só 38 anos Esperando uma bênção Porque existia Naquele tempo O povo comentava E alguns Viam Naquele tanque Lá Diz que O anjo Descia E mexia as águas Aquele primeiro Que pulasse no tanque Era curado E aquele paralítico E aquele paralítico Como que ele ia pular Naquele tanque Não tinha Jesus chegou Você Ele falou Senhor Eu Quero ficar curado Ele falou Quero Mas só que não tem Ninguém que me leve Até o tanque Aí Jesus falou assim Pega tua cama Teu leito Anda E vá pra tua casa Ou mostra-te Aos sacerdotes Mostra uma bênção Uma cura Que foi realizada Em tua vida E no mesmo instante O paralítico ficou curado Há 38 anos Meu amado irmão E você Às vezes Não tem paciência De pedir Pega uma semana Ora Fica orando Pede Clama a Deus Chora Se ajoelha Se humilha Nos pés do Senhor O único Que você deve fazer isso É nos pés do Senhor Se humilha Vai no teu quarto Fecha a porta Ora Clama Que Deus vai te abençoar Deus está Pronto Pronto Pra nos abençoar E esse É um dos atos Mais maravilhoso Que você pode receber De Deus A bênção Na tua vida Creia meu irmão Estas palavras São diretamente Pra você Que está ouvindo O nosso programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando São palavras De bênção Para a sua vida E que toda A honra Toda a glória Sejam dadas Ao nosso Deus É um Uma nova forma De você Ouvir o Evangelho Pelas redes sociais No caso Aqui No Youtube Onde nós temos O nosso programa Agradecendo Muito A Deus O nosso programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Porque Jesus Ele deixou Palavras Deixou Bênção Para a nossa vida Assim como Também Eu gostaria De ler Para vocês Para vocês Meditarem Para você Refletir Nestas palavras Que estão No sermão Da montanha De Jesus Que Jesus pregou Para milhares De pessoas Nem microfone Ele usava Nada E todo mundo ouvia Até o vento Ajudava As palavras De bênção Chegar no ouvido Daquela multidão E as palavras De bênção Estão em Mateus 5 Também Bênçãos Para a minha vida Bênçãos Para a sua vida Bênçãos Para aquele povo Que estava ouvindo Jesus Naquele momento Está em Mateus 5 O sermão Da montanha E Jesus Vendo a multidão Subiu A um monte E assentando-se Aproximaram-se Dele Os seus discípulos E abrindo A sua boca Os ensinava Dizendo Bem-aventurados Os pobres De espírito Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Os que choram Porque eles Serão consolados Bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão a terra Bem-aventurados Os que tem fome E sede De justiça Porque eles Serão fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque eles Alcançarão misericórdia Bem-aventurados Os limpos De coração Porque eles Verão a Deus Bem-aventurados Os pacificadores Porque eles Serão chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus E bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem Todo mal contra vós Por minha causa Exultai E alegrai-vos Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram Os profetas Que foram Ante vós Vós sois O sal da terra E se o sal For insípido Com que se Há de salgar Para nada Mais presta Senão para Se lançar fora E ser pisado Pelos homens Vós sois A luz do mundo Não se pode Esconder Uma cidade Edificada Sobre um monte Nem se acende A candeia E se coloca Debaixo do alqueire Mas no velador E dá a luz A todos Que estão na casa Assim resplandeça A vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifiquem A vosso Pai Que está nos céus Que maravilha São essas palavras As palavras de Deus As palavras do Senhor As bênçãos de Deus Na nossa vida Não é verdade? Bom Então eu já quero Aproveitando E fazer esse convite Para você Para você curtir Nossa página No Facebook Palavras de esperança Jesus Cristo está voltando Aqui no Youtube Também E também Para você Meu amigo Meu amado Cantor Cantora Que Você Que não tem música Para gravar Olha Essas músicas Esse plebeca De fundo São tudo músicas De minha autoria Tá bom? E eu quero Disponibilizar Para cantores E cantoras Que queiram Que desejem gravar Essas músicas Abençoadas Sucesso Sucesso garantido Na sua vida Você entra em contato Com a gente Tá bom? Aqui no nosso programa A palavra Rádio de esperança Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Aqui em Sorocaba Nosso telefone É 15 99838 7930 Tá bom? Tem nosso blog Também Que eu vou deixar Aí no link O O O O link Do nosso blog Para você Entrar em contato Conosco Você fizer isso Você está ajudando O nosso ministério Vai estar ajudando O nosso ministério E vai gravar Essas músicas Abençoadas Em sua vida Olha são músicas Que pegam Primeiro lugar Direto Das 10 mais tocadas E a gente não tem Condição de gravar Então nós vamos Abençoar Algum irmão Que queira gravar Alguma irmã Entre em contato Conosco Tá bom? Isso tudo para a honra E para a glória De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tá bom? Então vai deixar Os links Do Facebook Do Youtube Do nosso blog Para a gente Evangelizar A nossa O nosso Brasil Juntos Tá bom? Eu quero você Junto comigo Para evangelizar Para anunciar O evangelho De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tá bom? Olha meus amados irmãos Que a paz do Senhor Esteja sempre convosco E nos ajude No nosso programa Para a gente crescer Tá bom? Abençoa a nossa vida Nós vamos abençoar A sua vida Em nome de Jesus Eu quero me despedir E já pedi para você Inscreva-se No nosso canal Curta Receba vídeos De bênçãos Para a sua vida Tá bom? E para a glória De Deus Estamos encerrando E até o próximo vídeo Tá bom? Que Deus abençoe vocês A paz do Senhor Para todos os irmãos Tá bom? Uma vida de amor Essa música É de minha autoria Tá? Tocando muito Até na RCC Que é da Renovação Carismática Católica É uma bênção Essa música lá Tá? Para você ouvir aí Ok? Deus abençoe vocês Tchau gente Orem pela nossa vida Pelo nosso ministério É um pedido que eu faço Para você Do seu grande amigo Irmão em Cristo Jesus Lanterlings Obrigado Tchau Uma vida de amor Ele intercede ao Pai Por um pobre pecador Isso ele faz por você Meu irmão Porque ele te ama Com muito amor Com o coração Eu escuto o Senhor Invade todo o teu ser E é por ele que eu canto Para que o mundo possa crer Ao ouvir tua palavra Ao sentir teu amor O Espírito Santo vai girar Seja lá que você for Jesus quer te dar Uma vida de amor Vida de amor Ele intercede ao Pai Por um pobre pecador Isso ele faz por você Meu irmão Porque ele te ama Com muito amor No coração Jesus quer te dar Uma vida de amor Vida de amor Ele intercede ao Pai Por um pobre pecador Ele intercede ao Pai Por um pobre pecador Isso ele faz por você Meu irmão Porque ele te ama Com muito amor No coração Não é Pois é Não é Não é Que ele te ama Que ele te ama Não é Que ele te ama E aí